Unicon Zombie Apocalypse Boa, adiantada aqui Na decoração Do Letim Diário Não sei falar bem O nome dele, não sei se estou a falar da forma correta Mas enfim, vamos lá Vamos lá começar Antes de começar a fazer a placa ali Vou primeiro começar por colocar As iluminações Bom, elas são colocadas da seguinte forma Vocês vão ver aqui esta linha De dois aqui da porta Vocês vão pular um e colocar aqui Meio que um quadrado de dois por dois Vamos dizer assim Seguindo esta linha Este corredor, vou pular dois Colocar mais dois lampiões aqui E agora aqui desta forma Vocês vão seguir esta linha E colocar mais dois lampiões ali Estão a ver Aqui assim desta forma E agora no canto, vocês vão colocar um lampião aqui E um aqui Meio que pulando um na diagonal de cada canto Naquela divisão Vamos já deixar as portas abertas Vocês vão colocar aqui ó Um aqui ó, assim Cada lado em cada canto E já ilumina bem Já ilumina bem Mas o que eu acho que ele fez Se eu não me engano Foi isto aqui Colocou quatro No meio Se eu não me engano acho que foi assim Que ele fez a iluminação Mas eu acho que fica melhor Fica mais bem decorado Aqui desta forma Estão a ver como eu acabei de fazer Mas bem, vocês decidam como é que querem Se querem aqui os quatro no meio Ou os quatro mais separados Agora subindo Vamos subir Vamos subir E aqui vamos fazer o seguinte Nesta linha aqui de cima Vamos colocar aqui um em cada canto Ok? Por enquanto só isso Ok? O restante nós colocamos Na decoração Quando vamos fazer a decoração deste piso E aqui em cima a mesma coisa Vamos colocar aqui ó Um em cada canto Então em cada canto Nós já podemos fazer o seguinte Abre aqui o vidro Vocês vão pular dois E já podem colocar um lampião aqui no chão E agora Vamos ter que colocar o lampião Bem no meio O meio é que Vamos só marcar aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Então um, dois, três, quatro Vou colocar aqui só para marcar E agora vamos ver aqui o meio O meio seria aqui Vamos ver ó Pula quatro Coloco no quinto para marcar Deste aqui Contam para o meio Mas basicamente pulam três E colocam aqui no quarto Já tem ali O lampião central Bom E aqui dentro Esta divisão de cima É colocar aqui ó Um em cada canto também E quatro No meio Se não me engano Sobre um, dois, três Um, dois O meio é aqui Tá certo? São estes dois ali Bom Já tratamos da iluminação Vamos lá fora fazer A placa do deletim diário Vamos lá fora Vamos Bom Vamos começar por fazer Aqui ó Um nome É bem simples de fazer Na realidade Eu vou fazer o seguinte ó Aqui ó No canto superior esquerdo Vocês pulam um na diagonal Coloca três blocos Ok? Com estes três blocos Vocês vão colocar uma laje aqui E uma outra aqui Amado É usando o quarto soliço Que é para não ficar aquelas marcações É usando o quarto soliço Na frente desta laje vocês vão colocar escada e escada Vamos ver Desta forma E no meio coloca o bloco Bom Já temos aqui o D Agora o L é bem simples ó Pulam um bloco Um, dois, três E uma laje aqui Pronto Vamos fazer o E Que é quase igual ao L É quase igual ao L Começam fazendo ali o L E agora vamos fazer o seguinte Pulam este bloco E no de cima Vocês colocam A laje Vamos ver Assim E assim Estão a ver a laje aqui Ou vocês podem dizer se querem aqui Ou aqui Vamos ver Eu o coloco aqui em baixo Que basicamente neste bloco central Vocês vão dizer se querem em cima Ou em baixo Eu o coloco aqui em baixo Então eu vou deixar aqui também Bom Para fazer o T É bem simples também Vocês vão pular um Coloca laje aqui em cima Colou um laje E agora três blocos no meio O I Acho que nem é preciso falar Basta três blocos aqui E agora para o N Também é muito simples Dois blocos aqui Pulei este Dois blocos aqui Estão a ver? Desta forma Coloca a escada aqui Assim ó Desta forma E uma outra escada aqui Estão a ver? Que é para ficar Escadas meio que viradas nesta direção E no meio Só colocam mais uma escada aqui Pronto Já temos aqui o Black Team Agora só nos falta escrever Diário Bom O Diário também é bem simples ó O D Vamos fazer da mesma forma Ok? Já ensinei ali então É só repetir O mesmo processo Estão a ver? Bem simples de fazer O I Também Já ensinei É só três blocos O A também não é muito difícil de fazer O A Vamos colocar aqui ó Dois blocos Dois blocos Escada aqui Escada aqui E agora vamos colocar uma laje aqui E no bloco de baixo Uma laje aqui Pode ver? Desta forma Neste bloco lá em cima Neste bloco de laje em baixo Bom Para fazer o R Também é bem simples Um, dois, três blocos Vamos colocar laje aqui E aqui Como foi aqui no A Ok? Neste bloco Laje em cima Neste bloco Laje em baixo Aqui colocam Escada e escada Para fazer desta forma E terminam colocando mais uma escada Aqui ó Já temos o R Feito Agora é só fazer o I E para o O também é bem simples Pula um Coloca bloco 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 E bloco Desta forma E agora é só colocar escada Contornado Já temos aqui Escrito Letting diário Agora está nos falta decorar Ali dentro Está nos falta decorar ali dentro Uma coisa que eu vi É que além das cabeças customizadas Que mesmo que vocês tenham o datapack Que eles vão usar Vocês não vão conseguir fazer Porque são cabeças meio que Criadas por eles Se eu não me engano Não são cabeças dropadas de mobs São cabeças meio que Feitas Anualmente Então mesmo com o datapack Se vocês não conseguirem fazer Essas cabeças customizadas Vocês não vão conseguir deixar A decoração a 100% É impossível Não tem como O Mine não tenha-se recursos Mas além dessas cabeças Eu vi Tem alguns quadros Que ele utilizou Que são de tamanhos diferentes Além do desenho Do quadro ser diferente Porque provavelmente É da textura Que eles estão a utilizar Também tem quadros diferentes Como por exemplo Um quadro de 4 por 3 aqui Só que no Mine não tem esse quadro Tem quadro de 4 por 2 Mas não de 4 por 3 Tem também quadro de 3 por 3 Isto também não tem no Mine Então meio que temos que dar Uma pequena improvisada Depois digo Como é que vocês podem Fazer isso Ok? Mas é só já Deixando aqui O recado Não tem como A decoração ficar a 100% Porque não tem a textura Eu não tenho textura Que eles estão a utilizar Que além disso Não tenho as cabeças Customizadas Criadas Nem sei Como fazê-las Mas bem Com esse recado dado Vamos continuar Aqui em baixo Aqui em baixo Vocês vão fazer o seguinte Um tapete vermelho Deixa eu fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Vão vir aqui ó Vou pular uma linha Basicamente vão pular Uma linha da escada Ok? Vão pular a linha da escada E Vão colocar Aqui Estão a ver? Meio que pulando uma linha daqui E uma linha Da escada E vocês vão colocar Até Deixem-me ver É Vão colocar Um Dois Três Quatro E cinco Carpetes Agora virando para aqui Tem um total de Deixem-me contar Três Ora Já tem aqui um Dois E três Ok? Agora tem mais Três Aqui ó Nesta Diagonal E agora com isto feito ó É só chegar aqui e colocar Nesta diagonal Aqui Elevar Até Faltar Dois Aqui Continua Aqui Desta forma E é só Juntar Aqui Agora o meio É só Preencher Ok? Vamos preencher aqui Este centro Bom, já temos aqui O tapete Vamos juntar-nos com o tapete feito Mas agora vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui ó No bloco Vamos pegar aqui no bloco Vamos fazer o seguinte Vamos contar aqui um Vamos ver aqui deste Cantinho aqui do tapete Vamos contar um Dois E coloca bloco Agora coloca bloco Ali também E coloca bloco Ali também Estão a ver? Desta forma Agora vamos juntar aqui Com a laje E eu vou fazer o seguinte Nos lugares onde tinha A cabeça Eu vou colocar base só Para marcar ok? Para vocês saberem Onde 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 tinha as cabeças Bom Tinha uma aqui Uma aqui Pula um Tinha uma aqui E mais duas aqui Onde eu estou a colocar o vaso Vocês podem fazer o que quiserem Podem colocar o vaso Para alguma planta Podem colocar o ovo de tartaruga Contanto que ele não choque Acho que ficaria bem bonito Na decoração Podem colocar pepino Vocês aí Decidem Como vão fazer essa Substituição Das cabeças Eu vou colocar aqui Apenas os vasos Para dizer Onde tinha as cabeças Bom Aqui ó Aqui dentro Vamos ter que fazer o seguinte Vamos colocar aqui ó No bloco do musgo Vamos precisar aqui da roseira Como é que ela anda? Roseira 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 Está aqui Roseira E vamos precisar aqui também Do quadro Vamos fazer o seguinte Aqui ó No meio Vocês estão a ver que tem aqui Meio que seis blocos Aqui ó Seis blocos Vocês vão colocar aqui ó Dois blocos do musgo Bem no meio Dois roseiras Antes disso Antes disso Antes de colocar as roseiras Vocês vão ter que fazer o seguinte Ó Mirando aqui Vocês vão colocar Aqui ó Um quadro Estão a ver? 4x2 Mas como eu falei O Mine não tem 4x3 Então vocês vão ter que colocar Dois quadros Assim Aqui desta forma Para Para ter o formato Desejado Agora sim Podem colocar aqui as roseiras Com isso feito Se eu não me engano A roseira É tipo É assim ó É aqui Vão a ver Só que eu acho que fica Muito feio Porque É Está meio que no canto do quadro Eu acho que ficaria melhor Centralizado Mas na decoração original Está aqui E não aqui Vocês decidem Como é que preferem Eu acho que assim fica melhor Fica mais centralizado Fica menos agoniante Bom Agora Vou pegar aqui na pancada de trabalho Vou colocar uma aqui Com esta escara Tem uma pancada de trabalho ali E agora Com os tijolos Do Nether Eu vou fazer o seguinte E aqui ó Nesta linha Estou a abrir aqui ó Nesta linha aqui Eu vou pular 1 2 Coloco tijolo Pulo 1 E coloco mais Quer dizer Lais de tijolo Agora aqui Pulo 2 Coloco Pulo 2 E coloco E agora é só Contornar Com o alçapão de pinheiro Exceto na frente Ok? Só não coloco na frente Contornam Exceto A frente Assim Seria para simular Cadeiras Diria eu Aqui Aqui E aqui ó E agora aqui deste lado Só nos falta Este detalhe Vamos ver Assim Coloco o músculo E roseira Aqui dentro Aqui dentro Vocês vão fazer o seguinte Vão colocar uma bancada De trabalho Aqui no canto Vamos precisar De laje De pedra lisa E é É só É só isso Bom Vocês vão fazer o seguinte Vou vir aqui ó Neste canto Então eu vou vir neste canto Aqui Basicamente meio que em frente da porta Vocês vão pular 1 2 E aqui vocês vão colocar 1 2 3 4 Este e este vocês colocam para baixo E coloca mais uma laje ali Agora colocam Um alçapão ali Seria para abrir e fechar Para conseguir entrar e sair Agora ainda com a laje de pedra lisa Vocês vão colocar uma aqui E uma aqui E contornar E vamos contornar Assim Aqui Aqui E aqui E agora o lugar de ir e ter as cabeças Era uma aqui Uma aqui E uma aqui Ok Este é o lugar das cabeças Como eu falei vocês podem decidir o que querem Colocar Onde eu estou a colocar a base como eu falei Só para definir Para definir não Para dizer onde tinham as cabeças Vocês podem até fazer o seguinte Se quiserem isto não tem na construção original Mas se quiserem Podem por exemplo colocar um quadro aqui Que é para não ficar na parede completamente lisa Podem colocar um quadro aqui Podem colocar por exemplo Deixa-me colocar aqui um quadro Não Colocar aqui um quadro um pouco menor Aqui deste lado por exemplo Assim ó Isto é uma sustominha ok Uma sustominha Aqui assim ó Um quadro de dois por dois aqui deste lado Vamos ver que é para não ficar na parede de tijolo lisa Reto Ficaria meio feio Bom Estes dois quadros são os seus dois minhos Vocês não têm que colocar Porque isto não tem na construção original ok Bom Para terminar Tem um quadro de dois por dois aqui Onde iria ter a janela Tem quadro ali E para terminar Tem mais um quadro aqui É Tem mais um quadro aqui Vou colocar Tem um bloco para marcar Ó Vou colocar aqui um bloco para marcar Tem mais um quadro de dois por dois aqui Tem um quadro de dois por dois aqui E os detalhes finais Aqui Bom Já temos toda a parte de baixo decorada Já fizemos ali o letreiro E no próximo vídeo Nós iremos decorar O segundo E o terceiro andar Eu sei que este vídeo provavelmente ficou um pouquinho menor Mas é porque se eu juntasse toda a porção O vídeo iria ficar muito longo Então é melhor cortar em dois vídeos Um pouco menores Mas então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau Tchau Tchau